E algo muito tremendo é que o Salmo 32, ele vai falando, Davi vai compartilhando uma poesia mesmo que ele fez. Ele começa dizendo o seguinte, Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Como assim? Deus vai fazer com que, vai me perdoar nas minhas maldades, vai apagar os meus pecados? Como que funciona? Ele vai dizendo, Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Mas Paulo disse que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, mas feliz Deus não vai me acusar de coisas más? Como assim? Eu posso fazer? E aí vai dizendo o verso 3, Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Tem outras versões, fala que os ossos dele doíam. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Presta atenção. Tu és meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tens me protegido. Ó Senhor Deus, me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula. Presta atenção. Que precisam ser guiados com cabreços e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam no Senhor são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Algo muito interessante que marca muito esse salmo é a importância de confessar. A importância de dar nome aos bois. A importância de dar nome aos erros, às falhas. E algo interessante é que Davi fala o seguinte, Enquanto eu me calei, enquanto eu estava calada, enquanto eu não confessava o meu pecado, enquanto eu vivia numa hipocrisia, eu vivia uma mentira, meu corpo doía, meu corpo ficava enfermo. Às vezes você pode estar enfermo no seu físico, devido a coisas que você precisa confessar. Tantas enfermidades se somatizam hoje no organismo das pessoas. Infelizmente, tantas pessoas estão aí sofrendo com gastrite, às vezes atacam o intestino, às vezes atacam o estômago. Tantas coisas que o emocional pode atacar. Às vezes você precisa confessar para você trazer vida para o seu espírito. Por quê? Porque quando a gente não confessa, você fica com aquela mágoa, o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor vai reduzindo. Por quê? Porque o que me distancia de Deus é o quê? É o pecado. E aqui fala, Feliz é quem tem o seu pecado perdoado. Perdoado por quê? Porque ele confessou. Porque ele viu que o pecado dele, que ele errou. E aí ele chegou e falou, Deus, meu pecado, eu quero te pedir perdão, porque eu errei nisso, porque eu errei nisso. Quando nós não confessamos, quando nós tentamos nos enganar, ou tentar enganar a Deus, coisa que a gente não vai conseguir, a nossa vida espiritual, ela vai se saindo, ela vai morrendo. Porque a gente não vai conseguir se relacionar com a verdade. E Jesus é o caminho à verdade e à vida. E se você ou eu não andamos na verdade, com quem que nós vamos nos relacionar? Porque a verdade, você precisa realmente abrir o seu coração e compartilhar. Compartilhar dos pecados. dar nome aos bois. Aí sim, feliz, porque você vai ter seus pecados perdoados, não vai ter acusação, não vai ter... O que o Senhor fala é o seguinte, nós somos falhos. Santo não é, o nosso pastor Marcio fala muito isso, santo não é aquele que não se suja, mas aquele que se lava no sangue do cordeiro a todo o tempo. Então, esse salmo, ele diz o seguinte, feliz é você que tem seu pecado perdoado. Feliz é você que pode experimentar, pode confessar. Feliz somos nós, que Deus abençoa ali, as nossas maldades ele perdoa, os nossos pecados ele apaga. Feliz somos nós, que Deus não acusa das coisas ruins. Por quê? Porque nós confessamos. E não é somente confessar, é uma mudança de vida, de postura. Senhor, eu vi que eu errei nisso, me perdoa, eis aqui. O meu pecado é esse, meu pecado tem um nome, inveja, o meu pecado tem um nome, insubmissão, o meu pecado tem um nome, pornografia, o meu pecado tem um nome, dê um nome ao pecado. Porque com certeza, vai trazer vida pro seu corpo, vai trazer vida pra sua alma, e vai trazer vida pro seu espírito. Amém? Eu quero orar por você, orar por todas as pessoas aí de Belo Horizonte, ou regiões onde essa chuva foi muito forte, e às vezes foram ali, sofreram perdas, pra que o Senhor console, o Senhor levante, mesmo pessoas pra estar ajudando, e pra que realmente, nós não venhamos nos calar, pra que nós venhamos ser pessoas saudáveis, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pai, obrigado porque a Tua Palavra nos revela a maneira certa de viver. Enquanto muitos, enquanto o mundo nos ensina, que nós não devemos nos expor, o Senhor nos ensina que feliz é aquele que pode se expor pro Senhor. Porque expor pro Senhor não é uma exposição natural, é algo que traz cura, é algo que traz transformação, é algo que tira aquele peso, aquela carga das costas. somente aqueles que conhecem o Senhor, podem viver essa experiência, e nós podemos viver essa experiência aqui. Que delícia a gente poder, Pai, ouvir a Tua Palavra, e poder ter essa liberdade, de poder dizer, Senhor, me perdoa porque eu errei, me perdoa porque eu tenho sentido inveja, me perdoa porque eu tenho sentido mágoa. somente os livres, eles podem dizer isso pro Senhor, aqueles que se relacionam contigo. E nós queremos sim, manter um relacionamento de intimidade, um relacionamento de profundidade com o Senhor. Por isso, toda a superficialidade de relacionamento, tudo aquilo que não provém do Senhor. Porque o Senhor é um Deus relacional, arranca do nosso meio, pra que a gente sim, venha investir em um relacionamento contigo, transparente, um relacionamento realmente duradouro, um relacionamento sem máscaras, e um relacionamento onde há uma grande transformação. Então, que nós venhamos abrir o nosso coração, abrir o nosso coração e saber, que abrindo pro Senhor, não estamos nos expondo, mas estamos permitindo, que haja cura, transformação, nas nossas vidas. Deus, eu abençoo cada pessoa, cada brasileiro, cada pessoa, Belo Horizontino, que passou aí, devido a essas chuvas, alguma catástrofe. Deus, alguma situação, que fugiu ao controle natural do homem. Mas eu venho pedir que o Teu Espírito Santo, venha trazer o consolo, venha trazer ali, aquilo que é necessário, pra essas pessoas, pra essas famílias. Deus, em nome de Jesus, eu oro abençoando cada casa, cada família, Pai, em nome de Jesus, ministrando a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.